Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nesta noite para que a gente possa falar sobre um tema que é muito importante, não só na nossa vida, mas na nossa evolução como humanos, como espíritos, como seres divinos, que é o despertar da consciência. A gente ouve, hoje em dia, falar-se muito do despertar da consciência. Que as pessoas estão despertando, que o planeta está despertando, que alguém desperdoa, e às vezes a gente para para pensar será que eu, pessoalmente, estou despertando minha consciência? E mais do que isso, o que é, de fato, despertar a consciência? Quando nós falamos disso, do que exatamente nós estamos falando? Então, eu convido todos vocês hoje a pensar e refletir um pouco sobre esse tema, que talvez seja o tema mais importante das nossas vidas, e talvez seja a verdadeira razão de estarmos aqui neste planeta. O despertar da consciência depende diretamente do despertar interno. Não existe despertar de consciência sem que nós olhemos para dentro de nós, sem que primeiro nós entendamos quem somos. Nós temos que lembrar que cada um de nós é uma essência divina. Nós somos partículas do divino, que se dividiram e estão hoje, nesta terceira junição, em partes finitas. Cada um de nós é uma parte finita de algo infinito. O que é a matéria? Eu sempre gosto de mencionar isso, iniciando esse curso e essa palestra, porque nós costumamos ver a própria matéria de uma forma totalmente equivocada. Cada vez mais, os cientistas, nós temos isso com a biose, vários outros grandes cientistas ao longo do mundo, entendem que não foi a matéria que criou a vida. A matéria jamais criou a vida, mas sim, a vida criou a matéria. E quem é a vida? A vida é essa consciência, essa consciência divina que age sobre o universo. E ao agir sobre o universo, ao querer experimentar, ela criou a matéria, criou o universo, criou tudo o que existe ao nosso redor. Criou as pessoas, criou o planeta, criou os seres, criou os animais. Ou seja, no final das contas, matéria nada mais é do que consciência. Quando a consciência age no universo quântico, ela materializa, ela concretiza, ela realiza o mundo material. E nós estamos falando desde a consciência divina, como um todo, que criou o universo, até as consciências individuais, que hoje estão representadas, por exemplo, nessa sala, com cada pessoa aqui presente. Como é que funciona o planeta? Se nós imaginamos que tudo é consciência, nós temos que passar pelos reinos da natureza. E nós temos que entender que quem tem consciência, não somos só os seres humanos, não somos só os animais, também tem consciência os vegetais, também faz parte da consciência os minerais. E aí, há uma certa rebutância, começa uma certa rebutância. E como é que o mineral pode ter consciência? E aí, também há uma certa diferença no conceito de consciência. Consciência é diferente de razão. Não estamos falando que ter consciência significa que uma pedra pensa. não, mas nós estamos falando que ter consciência significa que faz parte do todo, da mesma consciência que criou nós. Só que a consciência da pedra está dentro da experiência diferente da nossa. A consciência da pedra, ainda totalmente passiva, ela está num nível de consciência, num nível de despertar de consciência menor do que nós. Nível de despertar de consciência. Por quê? Porque, no final, todos nós somos consciências divinas. O que é o despertar da consciência? É começar a tirar um véu após o outro para entender quem verdadeiramente somos. Então, o reino mineral, ele tem a consciência divina, ele tem o conceito de matéria que a gente comentou. Ou seja, a matéria é formada pela consciência. Por isso, a matéria é consciência. Ela também é consciência, experimenta em tanto o universo, numa escala diferente da nossa. Os vegetais têm consciência já maior, porque ele já tem uma consciência maior da sua própria existência e da existência do que está ao seu redor, do universo que o envolve. E os animais têm uma consciência ainda maior. Ele já começa a ter outras percepções, outros sentimentos. Isso tudo são níveis de consciência, que nem um arco-lhes, que vem aquelas cores, mas as cores têm ali uma gradação perfeita. A mesma coisa é a consciência. Do reino mineral ao reino animal, nós vamos passando por níveis de consciência diferentes. E acaba no animal? Acho que a palestra de hoje é muito sobre isso. É muito sobre isso. Onde acaba essa consciência? Chegamos no topo da consciência? Então, é importante a gente primeiro tentar isso. Todos os reinos estão evoluídos, têm consciência própria e fazem parte dessa mesma divindade. Então, vamos falar um pouquinho daquilo que está mais próximo de nós, que é o animal. Vamos falar dos animais. E, como eu comentei, os animais também, dentro do reino animal, têm diferentes níveis de consciência. Então, um peixe tem menos consciência que uma ave e tem menos consciência que um mamífero. Mas todos eles, de novo, naquela linha gradativa, nós temos vários animais e vários níveis de consciência. Agora, a gente se pergunta, como é que os animais nascem sabendo? Por isso, vocês imaginam, se a consciência resolveu vira experimentar essa desresvenção? Se a consciência criou todo esse universo que nos envolve e criou os animais, e como um animal aqui, que de repente nasce sem nenhum manual de instruções, sem ninguém para poder contar nada para ele, e ele está me andando, ele corre em que sabe o que comer, ele faz suas necessidades, ele sente o fim, ele sente calor, ele sabe se abrigar, e às vezes mais que o ser humano, às vezes o ser humano ainda precisa de muito mais acompanhamento do que uma girafa que nasce e sai vivendo. Veja, nasce e sai vivendo. Quem ensinou para ela a não comer pedra? Quem ensinou para ela o que ela sabe? O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que perceber, num primeiro momento, de que a natureza é dotada de uma inteligência própria. O que é uma inteligência própria? Lembrem que toda a matéria é consciência? Eu falei um pouquinho de consciência passiva, como a das pedras, como às vezes do próprio corpo material. E falamos de consciência um pouco mais ativa, que seria a consciência hoje que está dentro do corpo para vivenciar o mundo, para vivenciar, experimentar o universo de alguma forma específica. Pois bem, se não tivesse uma inteligência na natureza, todo mundo, ao nascer, morreria um momento depois. ninguém nos ensinou nada. Por quê? Porque a consciência individual de cada um, nós, como animais, entende o mundo material, ela pode experimentar o mundo material independentemente da vontade própria. Olha que interessante, independentemente da vontade própria. Onde isso nos leva? Nos leva a uma coisa muito simples. para que a gente viva aqui, para que a gente possa encarnar aqui, para que a gente possa estar na terceira dimensão, é preciso todo um ferramental, é preciso toda uma tecnologia extremamente complexa para que a gente possa estar aqui e sobreviver, e ter de fato essas experiências, sem que ninguém nos ensine nada previamente e sem um manual de instruções. que ferramentas são essas que nos permitem estar aqui e permitem qualquer animal ou vegetal sobreviver neste planeta? Então, nós vamos falar aqui do que é composto os nossos corpos. Eu sei que cada um de vocês que, enfim, já leram a respeito dos nossos corpos, há algumas filosofias que falam de sete corpos, outras falam de nove corpos, outras falam de onze corpos, enfim, não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas eu quero frisar com vocês quatro corpos principais. O que são esses corpos? ferramentas, ferramental para vivermos aqui. Então, o primeiro corpo, o corpo físico. Todo animal, nós todos nascemos com esse corpo físico. Esse corpo físico tem uma tecnologia fantástica. Por quê? Primeiro, cada animal tem suas características. Nós não vamos voar, a não ser com o avião, nós não vamos voar com o nosso corpo físico. assim como uma girafa não vai respirar em baixo d'água, cada corpo físico tem a sua tecnologia para que aquele animal tenha uma experiência própria no mundo. Mas, esse corpo físico já veio preparado para que você sinta o necessário para sobreviver. Quem não, não. Então, você vai sentir calor, automaticamente, você vai buscar um lugar refrescante, não há sombra. Por quê? Porque o seu corpo físico precisa da sombra para sobreviver. Ele sabe o que precisa para sobreviver, você não. Você não tem manual de instruções, ninguém te ensinou nada. Não ensinou os animais, mas o teu corpo físico sabe. Você sentiu frio, você vai buscar abrigo, você vai buscar se aquecer. Você sentiu fome, você vai comer. A gente não sabe nem por que come. Mas, você vai lá e come. Simplesmente, você chega lá e come. Você tem sede, você toma água. Ninguém precisa te ensinar isso. E se o teu corpo não tivesse inteligência suficiente para te pedir e para te exigir que você faça essas coisas na hora certa, você não estaria aqui. O corpo físico é tão inteligente que nós não precisamos, e aliás, não nos deram nem autorização, de que possamos fazer com o nosso coração bater. Ele bate, queiramos ou não. Nosso pulmão respira, queiramos ou não. Nós não precisamos entender como é que os nutrientes que entram no nosso corpo passam pelas nossas veias, chegam nas nossas células e alimentam cada célula. São trilhões de células no corpo, cada uma devidamente alimentada. E precisa disso para sobreviver. Mas nós não entendemos, nem até hoje entendemos. Nós não precisamos. Porque nosso corpo físico é independente da nossa consciência. Nosso corpo físico não é nós. E não é só esse corpo que nós temos. Nós temos também o corpo energético. Ali estão, na visualização do mundo, os nossos chakras, as nossas energias. Hoje, a acupuntura, a professora, enfim, existem várias ciências relacionadas ao tratamento do nosso corpo energético. Nosso corpo energético, ele comunica as nossas vibrações, as nossas energias com o mundo exterior, recebe energia do mundo exterior e traz para dentro de nós. Ele mantém o nosso equilíbrio, ele mantém o equilíbrio para várias funções do nosso corpo. E ele independe da sua vontade. É outra ferramenta que foi colocada aqui na terceira dimensão para que você possa estar aqui como consciência. Então, o nosso corpo energético também está lá, vibrando, atuando. Depois, nós temos o nosso corpo emocional, que alguns chamam de corpo astral. o que que é o nosso corpo emocional? Nossas emoções. Nossas emoções. Então, quando nós temos raiva, o que é a raiva? A raiva não é o teu corpo físico. A raiva não é o teu corpo energético. A raiva faz parte do teu corpo emocional. assim como várias outras emoções que nós temos. Só que nós vamos chegar no ponto aonde nós acreditamos dentro da somatória desses corpos todos que nós próprios somos esses corpos. Que nós próprios, nossa consciência se confunde com esses corpos. Nós temos o corpo, o quarto corpo que eu quero mencionar, com o intelectual. Porque aí você pensa assim, não, mas espera aí, a minha razão, o meu pensamento, esse sou eu. Essa é a minha consciência. Mentira. Cada um de vocês tem um corpo mental. Esse corpo mental, ele tem uma interligação muito forte com o cérebro, mas ele está fora do cérebro. Esse corpo mental, ele se relaciona com outros corpos que você tem, enfim, com outras, outros planos, mas o fato é, esse corpo mental, imagina o cérebro de cada um daqui. Os cérebros não são iguais. Cada um raciocina de um jeito diferente. Tem cérebros que foram preparados assim, são uma última tecnologia. A pessoa tem uma memória fantástica, tem um raciocínio fantástico. Tem cérebros que não. Agora, isso não tem a ver com a consciência. Isso tem a ver com o cérebro. Isso tem a ver com aquilo que você recebeu com o corpo mental. Então, são ferramentas. Você precisa do cérebro, você precisa do corpo mental para entender o mundo físico. Você precisa entender como se equilibrar. Você não nasceu sabendo, mas automaticamente esses corpos falam de você se equilibrar, você andar, uma girafa já sai andando logo de cá, como a gente comentou. Você precisa do mental para poder somar mais um, dois, mais dois, e a gente construir tudo o que a gente construiu. a gente precisa do mental para entender como pegar alimento, como caçar e assim por diante. E os animais da mesma forma também tem, o Fernando, uma série de animais, tem o corpo mental também, que ajuda eles num certo raciocínio, numa certa lógica, numa certa inteligência para quê? Para sobreviver. Para sobreviver neste mundo físico. Para sobreviver na terceira dimensão. e por fim, fazendo um resumo dos corpos, claro, enfim, como eu comentei, tem outros estudos e outros corpos, mas enfim, acima de tudo isso, aí sim está o nosso eu, a nossa consciência, a nossa essência. Então, a nossa essência recebeu tudo isso e encarnou aqui. E entrou aqui para vivenciar, experimentar. Mas aqui começa um problema. aqui começa um problema. Por quê? Vamos falar um pouquinho dos mamíferos. Os mamíferos são aqueles animais mais próximos de nós. No nível de consciência. Por quê? Porque eles têm as emoções mais a for da pele. Eles têm um sentimento maior. Têm uma razão muitas vezes maior. Quem tem um cachorro em casa sabe. sabe o que o cachorro que está em casa pensa, sente, tem emoção. Quem acha que ele não tem, é porque não tem um cachorro em casa. Não é verdade? Um gato, enfim, estão falando dos mamíferos aqui. Pois é, como é que vive esse mamífero dos quais nós estamos no mesmo padrão? nós temos som e a gente dorme. Nós temos fome e a gente come. Nós temos desejos sexuais e a gente procria. A gente tem necessidades e a gente vai ao banheiro, ao animal, enfim. A vida é um ciclo dentro de ordens dadas pelos corpos, de ordens dadas pelas complexidades de ferramentas com as quais nós estamos aqui experimentando a consciência. São elas que definem praticamente todo o dia a dia de qualquer animal. Aí a gente começa a pensar qual a verdadeira diferença entre nós e um cachorro? Qual a verdadeira diferença entre nós e um cachorro? Porque você fala assim, poxa, um cachorro não despertou sua consciência e nós despertamos? Até que ponto a gente vive de uma forma diferente de um animal. Qual é essa diferença então? A maior diferença entre nós e o resto dos mamíferos está sim num grau de consciência um pouquinho acima do mamífero ou do mamífero. Por quê? Porque nós somos a primeira espécie no planeta Terra, pelo menos presente, que tem autoconsciência. Ou seja, isso é um nível de consciência um pouco superior. Nós temos autoconsciência, nós sabemos duas coisas diferentes dos animais. A gente sabe que a gente existe e a gente sabe que vai morrer. Essas são as duas diferenças básicas. o problema é que quando a gente sabe que a gente existe, a gente começa a ter um problema sério. Porque quando você sabe que você vai morrer, começa a haver sentimentos outros. Vem medo, vem certeza, vem segurança. Quando você tem autoconsciência, você sabe que amanhã você precisa comer, porque o cachorro não sabe, ele come hoje e está ótimo. Mas você sabe que tem que comer amanhã. E o que acontece? Surge o medo da escassez, o medo de não ter. Esse medo de não ter gera o quê? Gera ganância. A ganância faz com que o homem começa a roubar, começa a matar, começa a se desentender. isso tudo gera revolta, sentimento de injustiça, infelicidade. Tudo isso gera raiva dentro do nosso coração, sentimento de impotência. Enfim, olha quanta coisa ruim surgiu porque a gente resolveu ser melhor que o cachorro. Dizem que a ignorância é uma bênção. e é verdade, a ignorância é uma bênção, porque quando você ignora as coisas, você não se preocupa, você não sofre, você não sente, mas quando você sabe, aí é complicado. Só que o homem só percebeu isso. Olha só, o despertar de consciência dele foi perceber a existência própria e a morte. Com isso, ele gerou esses aspectos negativos todos. Mas eu pergunto para vocês, será que esse homem, além disso, vive hoje diferente de um mamífero qualquer? Ou seja, nós somos um mamífero com um ônus, um ônus de saber que existimos, um ônus de saber que vamos morrer. Parece injusto, não é? Como é que é isso? A gente evolui e fica pior e sofre mais e é castigado por isso? Então, como é que fica essa história? Então, é importante a gente entender que não. Isso é uma bênção. Porque é a partir desse sentimento de que a gente sabe que amanhã não se tem que comer, que o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, energético, acompanharam essas necessidades e a gente começou a ver a raciocínio maior para quê? Para construir a vida e, para guardar alimentos, para se programar, para entender os ciclos da natureza, o plantio. Ou seja, graças a este sentimento de escassez, a este medo que nós evoluímos o que a humanidade evoluiu até o presente momento. Porque, caso contrário, nós seríamos macacos em uma tribo embaixo de uma árvore. graças ao sabendo que nós vamos morrer, aqui está um gatilho que a maioria das pessoas ainda não despertou. A maioria das pessoas ainda não se conscientizou. É justamente a ciência da morte que dá sentido espiritual à vida. Nós só podemos entender ter uma consciência maior de um plano espiritual quando nós entendemos que nós morremos. Quando nós entendemos que tudo acaba. É a partir deste momento que a gente consegue ter uma consciência maior. Agora, para sair, como é que a gente faz para sair? Dessa consciência de sofrimento, de medo, para uma consciência muito mais pura, muito mais harmônica. Porque não adianta nada a gente continuar vivendo como animal. Comendo, bebendo, dormindo, por exemplo, você vai trabalhar para comer, para andar, não sei, você continua com aqueles sentimentos todos negativos dentro de você e com medo da morte, aí você só pegou o ônus. Nós temos que pegar o pônus. Qual que é o pônus? O pônus é quando a gente começa a perceber e começa a despertar a consciência de que nós não somos isso. Quem está vivendo, isso é tudo que a gente falou, são os nossos corpos. Quem está vivendo tudo isso são os nossos corpos e nós estamos sunandos dentro dele. Nós estamos dormindo. Nós estamos como zumbis dentro dos nossos corpos, deixando a vida acontecer, existindo ao invés de vivendo com medos e com preocupações que não deveriam haver. Então, gente, despertar a consciência é muito isso. É perceber onde acabam os seus corpos e onde começa a tosse. Porque nós estamos justamente em um estágio evolutivo, talvez um dos mais interessantes da evolução, que é onde nós estamos na transição entre o animal e algo diferente. Infelizmente, hoje, estamos muito mais ainda com animais, mas quando a gente vai despertando essa consciência, nós vamos nos separando desses corpos animais e vamos começando viver a experiência da consciência na matéria. Porque viver a consciência na matéria é diferente daquele cotidiano de comer e dormir e beber apenas. Então, é curioso, mas 95% da população não despertou. Isso significa o quê? Que se a gente pegava lá fora, ninguém despertou, né? E aqui dentro? Não se mudam, 95% das pessoas aqui dentro não despertavam. Isso é natural, normal. As pessoas falam assim, não, mas eu despertei porque eu venho, né, aqui, eu frequento alguns lugares, eu venho, livros. Cuidado, porque o conhecimento é importante, é uma parte de despertar da consciência. Você tem que conhecer um pouco para despertar da consciência, mas apenas conhecer não é suficiente. O despertar da consciência demanda vivência, demanda perceber coisas que você não percebia antes, demanda perceber quem você é verdadeiramente é e perceber de fato o poder que você tem na matéria e no plano espiritual. Vamos ver um pouquinho disso. quando a gente falou dos corpos, só para a gente dar um nome aqui na designação, a gente fala do ego, grosseiramente, ok? grosseiramente nós estamos falando do ego, ou seja, esses corpos todos são o ego. E qual que é a verdadeira batalha que existe? Os corpos querem sobreviver e você quer evoluir espiritualmente. Você quer crescer. O seu corpo não quer saber do que você quer. O seu ego não quer saber disso. Ele está preocupado ainda com a escassez. Ele está preocupado se o outro tem mais que você porque isso pode te afetar a sua sobrevivência. Ele está preocupado em procurar. Ele tem uma agenda própria enorme. Em geral, nas reuniões, você aparece dormindo, ele aparece com todas as tarefas da semana e aí vocês assinam e fazem todas as tarefas da semana dadas pelo ego e não pelo espírito. Então, isso acontece e é muito comum e como eu falei, nós estamos nesse estágio linear onde a gente começa a perceber isso e começar a falar o seguinte, não, peraí, nessa semana eu quero também colocar tarefas. O ego, eu comando a aeronave. Despertar da consciência é quando a gente percebe isso, percebe que apesar de tudo, hoje, nós somos dominados por um ego e nós precisamos entender a diferenciar o nosso desse ego para que nós dominemos a nossa vida e que a gente faça o que verdadeiramente viemos para fazer. E na escala de animais nós somos os tribos a poder realizar isso. Então, despertar da consciência acontece de dentro para fora. Você não vai despertar a consciência apenas lendo, ouvindo, conversando, não. É um trabalho interno, é um trabalho árduo que precisa ser feito. Ele depende da quebra de crenças limitantes. Nós temos infinitas. Até nesse curso nós vamos conversar sobre várias delas. Crenças que fizeram você acreditar que a sociedade fez você crer, mas que não são verdadeiras. E na hora que você quebra elas, você começa a perceber a sua magia, a sua poder. Nós temos que trabalhar nisso. Como eu comentei, diferente do conhecimento tradquímico, era vivencial, era experimental. Então, eu separei aqui, para finalizar, meus slides, com alguns sinais do despertar da consciência. Quais são apenas alguns sinais? Então, primeiro, você identifica emoções, sentimentos, e pensamentos vindos do ego. Você começa a ter consciência. Eu estou com raiva agora. mas, em vez de você apenas sentir a raiva, você parar, olhar de fora essa raiva, e pensar, por que eu estou com raiva? Ah, não sei. Não, por que eu estou com raiva? Entender o motivo da raiva, entender o que gerou, entender a dor com raiva daquela pessoa que acabou falando mal de mim para o meu chefe. Ah, então você localizou a sua raiva, a sua raiva é disso? Então, tente entender por que você está com raiva dele por causa disso. Porque, no final, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias têm origem no ego, pura e simplesmente. Então, é por que quando ele falou alguma coisa para o chefe, você se sentiu sem autoestima. Você está com inveja dele porque ele está se saindo melhor. Você está com receios, você está com medos. enfim, você vai localizar o motivo pelo qual você está com aquela sensação. E quando você localizar isso, entender que é o ego que está com raiva, com inveja, com medo, e não você, ele vai desaparecer. A raiva some. Some como milagre. Porque você entendeu ela. Porque você, como sua consciência, está acima dela e você entendeu o seu corpo. Você entendeu que é a primeira coisa do ego. e aí, ao invés da gente reagir, a gente vai agir. Porque a reação é, aconteceu, eu reajo, eu bato, eu arroio, eu morro. Consciência é, aconteceu, eu entendo, trabalho e acho. Da forma como a consciência é definida e não da forma como o ego decidiu fazer. olha, é grande a diferença. Então, a gente age mais do que age. Percebe a unidade da criação desaparecendo dos julgamentos. Quando a gente entende que todos nós somos a mesma consciência dividida e que todos nós temos corpos que fazem, que foram programados para fazer você ser egoísta, eles foram programados para isso. Porque se a gente não sobreviver, a vida na Terra é impossível. Eles foram programados para você pensar só em você. Esses corpos, se você perceber que a outra pessoa tem esses corpos e que ela está agindo como ela está agindo, que você não gosta, por causa desses corpos, fica mais fácil de perdoá-la. Você entende que não é ela. Você entende que são os corpos dela e despertar de consciência dela sobre os corpos ainda precisa ser trabalhado. Então, muda totalmente esse conceito. Você entende que o universo é lento. Gente, não existe uma coisa que aconteça na vida que seja boa ou má. Nada. Tudo é neutro. O universo é neutro. Nós que damos a conotação para aquilo que a gente vê, daquilo que chega de fora para dentro. Qualquer coisa que vem de fora para dentro, dentro, nós deixamos o ego conotar com uma coisa negativa, às vezes, ou você conotar com uma coisa positiva. tudo tem dois lados. O universo é neutro. Você fala a mesma coisa, uma pessoa pode achar ótima, outra pode achar péssima. Por quê? De novo, a conotação de bom ou ruim acontece dentro de nós e não existe de fato o universo. A pessoa com a verdade da consciência lembra cada vez mais de viver no presente. porque toda vez que a gente está com raiva, com inveja e uma série de sentimentos, nós estamos pensando no passado. Toda vez que você está com estresse, angústia, depressão, você está pensando também no futuro. Você não está vivendo o presente. Você está deixando o seu eco dominado e vivendo o passado no futuro e não o presente. Então, viver o agora, a única realidade que existe é o agora, mas existe outra, gente. É o agora que a gente faz. é o agora que a gente acontece. Então, não tem que me preocupar com o futuro. Ele vai se resolver num próximo agora e o meu passado já foi. A gente tem que trabalhar isso melhor. Então, a gente assume as rédeas da vida e usufrui a magia disponível da vida. E esses últimos slides mais avocinais não são só esses aqui, são só alguns exemplos, tá? Mas a gente se primeiro sente gratidão por tudo. A gente percebe que a gente só tem presentes na vida. o planeta está aqui para isso. Esses cinco corpos estão aqui para nos, apesar de se gerarem esses sentimentos, às vezes não tão positivos, eles estão aqui para gerar a possibilidade de vivermos. Nossa vida está aqui. Quantas coisas nós hoje, na hora que acordamos até agora, quantas, se eu perguntava o que aconteceu, eu tenho certeza que muitos vão falar um monte de coisa negativa. sabe o que eu ensino o meu filho muito quando ele reza que eu falo isso? Não, não digo que você não gostou. Digo que você gostou. É porque muitos vão falar hoje foi complicado por causa disso, disso, disso e disso. Gente, quantas coisas maravilhosas que aconteceram ao seu redor. Nós estamos aqui e que você nem percebeu muitas vezes pessoas que foram dedicadas com você, que foram carinhadas, que foram atenciosas, que pensaram em você. o ar que você respirou, os passagens de fogo na sua cabeça, a sua própria vida, a sua saúde, enfim, é infinita lista de coisas boas que aconteceram hoje. Mas, então, temos que estar conscientes, despertar a consciência de estar vendo o que realmente está acontecendo. Estar consciente da escritualidade do dia a dia. Estar lidando com os multiversos. Se você está consciente, você percebe melhor o mundo. com suas várias camadas de multiversos, de espiritualidade, de materialidade, passando de seus corpos físicos aos seus corpos sutis. E se você for saber a energia que existe aqui em volta, e você usa essa energia, e você vive nessa energia, você começa a viver dos multiversos, viver mais a espiritualidade, entender mais o outro. Meter mais na divindade, ter mais telepatia, ter mais empatia, ter mais tudo. você está mais conectado e menos preso e esquecido dentro dos seus corpos do ego. Você entende que o mundo é mental. O que significa isso? A única realidade, gente, que existe é aquilo que a gente foca em pensar no momento. Não existe mais nada. Se eu estou dando essa palestra, eu estou focado nisso, é só o que existe. Até agora, eu não pensava nos meus problemas, eu não pensava nas minhas soluções, eu não pensava para o que eu vou fazer para que eu saia daqui, mas estava aqui. Comecei a pensar agora o quê? Porque eu comecei a mudar o fogo. Se eu pego uma flor desta e eu começo a olhar essa flor e admirá-la, meu universo passa a ser essa flor. Eu começo a ver toda a beleza dela, o cheiro, etc., passa a raciocinar, filosofar sobre ela e não existe nada no universo que não seja essa flor. Se eu focar no medo, não existe nada que não seja aquele medo ou aquela preocupação. Só existe aquilo que a gente pensa, só existe aquilo que a gente foca, o resto é ilusão, o resto é ilusão. Só existe o mundo mental. Existem duas forças no universo, e isso é importante se perceber também. Duas, o medo, como eu falei, que gera todos os outros sentimentos negativos, todos, têm origem o medo. O medo de não conseguir, o medo do outro ser melhor, o medo de morrer, o medo de não ter comida, o medo de acharem que a pessoa não tem capacidade, o medo de tudo. E, do outro lado, nós temos um amor, o amor incondicional, o amor puro. Este amor, ele supera qualquer medo, qualquer outra coisa. Então, essa dualidade precisa ser muito bem entendida para que a gente realmente possa evoluir. E, no fim, a gente perde esse medo, despertando a consciência, a gente perde muitas das preocupações da vida, a gente está mais conectado às coisas boas quando nós percebemos que a matéria, o sofrimento e o ego são ilusões, não são parte de nós. E que cada sofrimento, cada sentimento é uma prensa. Porque é uma mensagem para nós de que nós temos alguma coisa trabalhando. E se nós tivermos o despertar da consciência neste momento e nós olharmos por que aquela coisa ruim está no meu coração, eu entender que aquela coisa ruim está no meu coração porque meu ego aqui está sendo confrontado e eu trabalho nesse meu ego e eu estou envolvendo. Cada sofrimento é uma prensão. O resto é ilusão. Então, gente, obrigado pela atenção. Essa é a mensagem que eu vou passar para vocês hoje. uma mensagem.